E no vídeo de hoje, você vai ver... A torcida perguntou e o LP respondeu, meu parceiro, tudo sobre a final da Copa NFA. Dois que, por sua vez, vazou também a cauda NFA, olha só o que aconteceu na quebra de carro versus a PEN. Já é por sua vez, preocupa fãs e posta Twitter bem semelhante ao do Complex. E, clias, afinal de contas, vai quebrar a noise na final da MFL? Vamos entender o que vai acontecer. Vem comigo, o Jornal do Free Fire está começando. O porradão tá, olha lá, meu parceiro. Você é maravilhoso. Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins. Link na descrição. A gente fala sobre emulador internacional que vai chamar FFSI. É tipo um continental, só que a galera lá do outro lado do mundo, né? Engloba ali, ó, os continentes da Ásia, né? Galera da África e da Oceania, mano. São esses países aí, ó. Depois eu vou procurar mais detalhes. Tá nessa língua aí que eu não entendo direito nenhum, né? Mas, por exemplo, a equipe da Europa vai participar. A equipe da Tailândia, da Indonésia, né? Esses países que são daquela região. Vamos lá. Bicho, o John Vlogs se irritou com o guicheiro após ele pedir pra Boca sair de cima do guicheiro. Desistiu de completar o serviço com ele. O que acharam? Vamos ver. O John Vlogs empolgou Boca de 9 e cancelaram ele. Olha, rapaziada, o guicheiro se lascou. Não, vai levar mais a Ferrari só porque arrastou com o Boca. Mano, é assim também. É só pedir licença, né, mano? É, mano. Caralho, tropa. Eita peste. Rapaziada, ele tava gravando, fazendo conteúdo aqui em cima do guiche, lá, vendo a Ferrari subindo, mano. E o cara arrastou, tá ligado, mano? Basta, basta. Se não, foi devagar, dá pra chegar lá no bafo da roda, não dá? Não. Vambora, vambora. Rapaz! Rapaz! Que isso. Verdade, né, tropa? Ele não desistiu do rapaz do guiche. O rapaz mesmo disse a ele que estava geral filmando, esperando ele errar e soltar o vídeo na internet, caso ele quebrasse a Ferrari. O John não cinto o seguro também, por conta do guiche ser pequeno, pra pôr a Ferrari. É, tá ligado, tropa? Mas o Boca, mano, o Boca gera discórdia, né, mano? Esse moleque é um... Esse moleque é um... Posso ir pra autoescola, né? Dirigir um carro, pá, coisa assim. E eu tô brincando, vou fazer 16. Mentira! Tu vai fazer 16... Ah, tá, 17. Caramba! Você tem 15? Não, você tem 16, cara. Como que eu tenho 16, cara? Como? Você tem 16. Cara, eu entrei na Lois, eu tinha 12, mas eu fiz 13 no ano. É. Aí depois fica 14 e agora 15. Dois anos na Lois. 14, 15, 16. 15, cara! Uma parada que o Luquim falou pra mim, mano, ele falou assim, mano, presencial. Isso que ele jogou, ele foi campeão, né, na LBFF1. Jogou um split e tudo mais. Mas assim, ele me falou um bagulho que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, mano, presencial, o jogo começa a partir do momento que você chega no estúdio da Garena. Presencial, o jogo você começa a ganhar dos caras... Vamos, deixa eu matar esse novo. Ah, não matou. Foda-se. Assim, o presencial, você começa a ganhar dos caras quando você tromba os caras e aperta na mão deles. Presencial, você começa a ganhar dos caras quando você olha no olho dele a primeira vez que você vê o cara no dia. A maneira que você conversa com o cara. A maneira que você se posta no teu local de jogo, tá ligado? A maneira como você se comporta quando você faz uma kill. A maneira que você se comporta quando você faz um buia. A maneira que você se comporta quando você cai cedo. Então, o presencial, ele é uma parada que ele tá muito atrelado à tua postura, à tua conduta ali, ao teu preparo mental e tudo mais. Porque a cabeça, você passou a semana inteira treinando aquilo. Você sabe exatamente o que você vai fazer quando você cai no mapa, quando você pegar uma arma, quando você for rotacionar. Tudo isso você repetiu um zilhão de vezes. Vou sair daqui de Glock. Mas enfim, você já tá ligado. Você tá maquinado na sua estratégia já porque você repetiu aquela semana inteira. Só que, se alguém te ganhar no teu psicológico, no teu juiz, a partir do momento que você chegou ali no estúdio, tá ligado? Aí acabou, mano. Aí vai te dar um branco. Você não vai conseguir jogar direito. Você vai tremer. Seu dedo não vai responder da maneira que você quer. Tá ligado? Laudo também. Segue firme e forte, mantendo a constância de sempre. É pra fazer a boa. Arunando. Olhou de novo. Mais um. Cadê? Tentando identificar o jogador, eles já se agrupam. E lá do outro lado tem também uma sorry de Corumba. Trap. Biel God tá no jogo também. Avançando agora naquele gelo por gelo, cover por cover. Olha o Lost. Olha a maldade do Lost. E já ficou ali plantado. Se aparecer, vai tomar com certeza. Corumba. Jogador acertado. Escaler rasga uma bala pra cima deles. Vamos lá com a VKS. Aqui vemos Audi também no jogo. É um top 3 nesse momento. Olha a granadinha. Passou no vazio. Não pode vacilar agora. Lost. Vem tentando mais uma vez de carga extra pra cima dele. Buscou. Cadê? Encontrou. Tem um piracinho da coluna aparecendo ali. Acertou. Já foi. Já subiu. A Laude com 10 eliminações. Já marca, meus amigos. A nota. E afinal de contas, hein? Quem vai parar o MiBR? MiBR, meus amigos. A vantagem numérica é completamente deles. Gauan. Gauan. Gauan sozinho faz a boa. Deixa a Laude pelo menos um top 4. Tem o Goa B. Olha o Goa B. Não tem nada, meu amigo. É uma pistola e um sonho pro Goa B. Tem tantos do MiBR. É pra repetir. É pra vir pra mais um Booyah. É pra administrar muito bem. Um atropelo. Um atropelo. Goa B. Tem pelo menos um top 2. Mas atropelado. 11 marca. Booyah. Fica com eles. MiBR. O Pit. Já na terceira queda aconteceu aquilo que a gente já esperava da Vivocade Stats. A maçã do geral. Querendo mais um Booyah. Querendo mais uma vitória. É briga de gente grande agora, meus amigos. Tem Tim Sordid também no jogo. Bialgod. Acabou caindo. Tem Kuruba derrubando Raoni. A BKS com 9 eliminações também tá no páreo. Tá no jogo. Nando Nine. Federal tá por aqui. Deu aquela respirada. Penso o próximo passo. Meus amigos, é um top 3 ainda. O Nando derruba dois. O Nando derruba dois. Aquele suporte monumental. Vem tentando mais uma. Nando Nine. Deu aquela olhada. E o Trap. Na granada perfeita. Na matemática da morte. Trap. Absurdo. Absurdo. Vem pro avanço. Olha o VKS. É pra acabar com tudo. É pra decretar o fim. Só tem mais um jogador em fim de papo. Tem Federal no jogo. Avançando. Pra cima dele. Tem lança ainda. Será que faz um milagre? Tentando pra fazer quem sabe a boa. Vem de lança. Pra cima dele. Arriscou mais um Nando Implacável Maka. Boa. E aqui é a briga de cachorro grande. Briga para o top 1. Homem BR vs. Vivo Cade Stars. Olha só quem levou. Olha o melhor. Um pontinho quando começamos. É a briga pelo top 1 na tabela. Nando. Já coloca a Rigby no chão. Fez o seu trabalho. Fez o seu papel. A diferença vai ser diminuída agora. Pra cima deles. É pra sumir a ponta. É pra sumir a ponta. Vem pra fazer o avanço. General. Mais um no chão. Pra cima deles. Anota a marca. Boa. Sim. Se você não sabe. Mas muito próximo também. Quinto colocado. Depois. TES. TES. 6 quedas. O Raoni fez 24 abates. Só isso cara. Só 24. E aí abre até a discussão. O Raoni foi MVP da Copa FF 2022. MVP da LBFF 8. MVP da Copa FF 2023. E agora já segue líder nessa LBFF. Com certeza vai brigar até o final. Podendo ser aí o maior auge. De um jogador na história. Ninguém fez tanto assim como ele. No auge. Muita gente me pediu ontem. Não tinha reparado nisso. Mas o Lopes da Famas galera. Aquele que jogava pelo Grêmio. Pelo Mortal Force. Foi MVP mano. Com 19 abates da final. O melhor jogador da final. Ele levou pra casa 1.500 dólares. Cerca aí de quase 5 mil reais. Vamos falar assim né. Mais do que isso até. Loucura né mano. Inclusive galera. Vou trazer uma entrevista exclusiva aqui com ele. Já comendei mensagem. Só acertar as coisas. E é isso. Fica ligado. Maior detalhe isso você encontra também lá no meu site. A Laude também já prepara um anúncio. O que será que vem por aí hein. E aí a gente tá aqui no Zancudo. Então pode ir pra lá. Aqui não vai pancar. Aqui não vai pancar. Porque acho que eles é nem FIA mano. O desempenho deles foi praticamente perfeito. Praticamente perfeito. Tá ligado. Lógico. A gente também errou muito mano. A gente errou muito nas primeiras quedas. Tá ligado. Então a gente entregou muito mano. Mas não dá pra tirar o mérito dos caras né velho. Os caras jogaram demais mano. Os caras mantevam. Os caras mantevam. Os caras mantevam. Mantevam a constância. Tá ligado. O que tá surpreendendo mais. Não surpreendendo. O que não era novidade. Tá ligado. O Jaya tá ligado. O Jaya. Se ele continuar nessa pegada aí. Vai ser. Não sei se ele vai ter um bagulho de revelação e tal. Mas ele vai tá entre os top 3 melhores jogadores do Free Fire. Do emulador. Tá ligado. O Jaya. O Jaya tá muito bom. Muito, muito bom o Jaya. Surreal o que ele tá fazendo. Na minha opinião o Jaya vai ser top 3 aí dos melhores do cenário. Melhor jogador. Fácil. Fácil. Se não ganhar o primeiro. Porque aí também tem os bagulhos de título né. Vamos lá. Por que que deixou o LD no banco? Mano. É. É básico. Tá ligado. Aí eu deixo o LD jogando. Aí o time ia mal nas primeiras quedas. Aí a gente ia ter que colocar o Six. Tá ligado. Então era melhor eu ver o Six como é que tava no dia. E se o Six tivesse mal no dia. Ou qualquer outra pessoa tivesse mal. O LD ia entrar na terceira. Na segunda. Na quarta. Era padrão. Já tava na cabeça. Tá ligado. E eu gostei muito do LD na final também. Na final ele me surpreendeu muito positivamente. Puxou a resposta. Puxou o cal. Não ficou abalado. Bora pra cima. E a gente não desistiu até a última queda. Tá ligado. O que os crias amassou. Foi aquelas três primeiras quedas. E a gente foi mal. Tá ligado. E a final de um dia só. E os caras começaram dando buia. A pior colocação dos caras tinha sido um top 2. Foi só por isso. Tá ligado. Aí se eu deixo o LD começando. Daí a gente vai mal. Ia acabar até queimando mais o moleque. Tá ligado. Então não tinha necessidade de começar com o moleque. E já. Pô. Pum. Ele já pegou o time. Já pegou a sintonia. Já tinha soltado as primeiras quedas. E depois sem resposta. Sem nada. O LD mudou a cara do time na final. Mudou. Pô. Por isso que eu coloquei ele. Justamente pra mudar o ambiente que tava. A gente tinha vindo de três quedas a mal. A primeira queda. A... A gente não tinha o que fazer. A gente ia morrer se tivesse com o LD ou sem o LD. Porque a gente trocou um 4x4 sincero com o ADR. Aí chegou a B4 nas costas. Qualquer... Independente do time que a gente tivesse. A gente ia morrer de qualquer jeito. A segunda queda. Foi aquela que teve a rota trolou. Não foi? A de Alpine. Acho que foi. Deixou. A formação lá da Alpine. A rota trolou. Se tivesse com o LD. Sem o LD. Ia dar na mesma bosta. Porque a rota trolou. A gente caiu numa cal aleatória. Que a gente... Pô. Ali era quem pegasse a arma primeiro. Ia fazer a boa. F99 caiu primeiro. Fez a boa. A terceira queda. A terceira queda sim. A gente... Pô. Deu uma entregada. Tá ligado? Aquela terceira queda. Porque a gente chupetou pra favela. E daí atirou. Porra. Tudo sincronizado. Hoje eu vou mostrar. Ô Borja. Eu vou mostrar em live a queda de Calcapem. Eu tava vendo a cal aqui, filho. Eu vou abrir. Olha aí. Tá vendo? Sim. Realmente eu tô no máximo. Tá não. Bateado nessa primeira casa, filho. Bora, bora, bora. Tão comigo aqui. DT1. DT. DT1, DT1, DT1. Vai, então, mano. Tem mais um comigo. Relaxa, tema comigo. Tá comigo. Eu vou matar esse... Vamos. Você é certo, mano. Você ganha, pô. Matem. Vai, então. Meu filho, tá... O Jota chutou o balde, filho. O Jota chutou o balde, filho. Sim, sim, sim. Falando aqui. E eu continuei falando. É a Pen, é a Pen, é a Pen. E ele falando é a Lô, você viu? Aqui, aqui, Gui. Sim, sim. Olha aí. Olha aí pra você ver. Ó, presta atenção. Vai mostrar a live, tá? Ó como é que eu caí, viado. Acho que não mostra, não. Acho que eu caí com o Lúcio, tá ligado? Ele pegou aí correndo. Aqui, vou. Aí, o Mano Max, de novo, fez aquela porra aberta, cara. Por isso que eu falei pros moleque ralar. Por isso que eu mandei os moleque ralar na minha cabeça, era outro time. Aí, né, bateu com os hacks. Caramba, tristeza, viado. Aí, foi uma tristeza, meu coração muito profunda, velho. É, recanhamos. E a Pen? Ficou chupando o dedo. Aí, marolou. Os amigos. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Ô, a Pen não tem, né, Fiona? O Pen não tem FA. Não, tem uns 40 vícios, desde que eu joco outra. Valeu que eu ia pelo real, mano. Ô, se o Flupy me mata aquela hora lá, tá ligado, Bucky? De Nober Mill. Você ia perder o meu VP. Não, ia empatar, ia empatar. Fiquei duas seguintes na frente, pô. Mas eu acho que pega você, né? Não sei. É porque eu fui campeão. Era pra ser ou não era? É, é porque nós esqueci também. Era pra tu ter caído com... Era pra tu ter caído com os molequinhos, cara. Era pra ser ou não era? Mas aquela coisa que eu falo na live lá, que o Lúcio ia ganhar por alguma coisa. Ele tava seis minutos atrás, pô. Então, ele matou seis. Então, eu começo. Mas não é difícil realmente. Tipo, nós pegou três boias, top dois. Mas a primeira partida mandou muito também, né, viado? A primeira partida acho que mandou muito pra ver como nós ia jogar. Como assim? O Naiti vai começar dando aquele boia lá. Ah. Mano, aquele primeiro time que nós trocou, eu pensei que era a E399 full duty, tá? E a CPN, mano? A CPN eu tô pensando em fazer mês que vem, tá? Pra fazer a CPNzinha de emulador, tá ligado? A CPN de emulador braba. Campo por semana, né? Isso. Só o dia 19, tá vindo. Quantos campi vai ter mês que vem, mano? Muito. Vai ter no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Amei. Pau. Pegar esse campeonato dia 25, né não, Mito? Desse mês. Ah, dia 23 vai ser melhor ainda, pai. Nunca. Eu acho que é. Eu tentava dormir muito, muito. Já vi. Tem que vir pra final da MFL já, velho. Calma, velho. Arroba de alguém aí. Ah, a loja também tá, cara. Vou quebrar calma eles pra aqui, velho. Ainda tem SEM. Ah, roubar a calma de alguém aí, rapaziada. Tem SEM não, viado. Tem sim, tem sim. Tem sim. Eu acho que nós temos mais um dia só e... Não, não, não. É mais um dia essa fase. Aí vai começar a SEM ainda, caralho. Tem mais uma fase. Já tô jogando... Não jogando F.A. Nem compensa. É 50 mil. É só roubar. Ai, ai. Tu tem que roubar a calma de alguém, né, velho? 50 milzinho em pega. Nossa, mano. Nossa, 50 mil dá pra fazer uma brincadeira, hein? Ah, NFL. E é o que indica que essas duas equipes não vão quebrar calma, pelo menos na final. Noize e Crias. Ao meu ver, é bom para as duas equipes, né, pra conseguir disputar o título. O que é que você acha? A gente tem que ganhar um título esse ano. Pô, tem que ganhar, ministro. Vai ganhar, se Deus quiser. Vamos ganhar, vamos lá. Deus vai abençoar que a gente vai ganhar. Tem NFL. Vai começar mais um tetezito aí. Qual mais, camp? Vai ter um camp também. Eu acho que um presencial no Rio de Janeiro. Vai ser top de linha também. Tem que falar nisso. Tem que mandar até mensagem pro cara aqui. Ele vai se esconder. Vai, vai, pega, pega, chefe, pega, chefe. Só pega aí, amigão. Viu o que você acha? Como é que os caras dentro estão fazendo? Tá com as três e leve aberto. O que é que conseguiu um carro moço? O carro moço vai rápido demais, véi. Olha lá, olha lá. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Que miséria. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Não, quebrou o carro. Eita. Oxe, atropelou o cara ali. Mano, ele atropelou o cara que estava dentro do carro. Pega um retro, pega um retro. Pega um retro, no morro é melhor. Pega descendo, no morro. Descendo o morro, descendo. Você vai parar lá e andar. Não, mas vai lá em cima, vai lá em cima, porra. Não, mano, ferrou pra caramba. Volta, volto, Shai, volto, Shai. Boa. Eu tô bem, eu tô bem. Mano, volta. Quem usa hack da banho, imagina fazer isso. Aconteceu comigo isso aí já, mas não sabia que era assim, não. Nem usa hack da banho, imagina fazer isso aí. Vai, Shai. 3, 2, 1, agora. Eita, não gostei. Mano, você abre o carro nessa velocidade. Volta, 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 volta. Deixa, deixa, deixa. Volta não. Eita. Volta, volta, volta. Ah, sabe como é, né, campeão da NFA. Disseram que o gosto ia furtar. Então foi a pena lá em Nevada. Você na X5, não? Não, tenho 3 NFA só. E as LDA a conta, não? Ah, LDA é um caso a parte, né? E aí, criança de LDA. Ah, mano, LDA não é NFA, tipo, o nome em si não é NFA, né? Pois é, galera. O Jai é isso mesmo. Ele comentou o futuro e, mano, exatamente, exatamente a mesma frase do Complex, né? E aí, quem apareceu de novo? Terrosada, né? Cara, o terror aparecer aqui é resenha, tá ligado? Mas porque o Jai comentou isso, não tenho a menor ideia. Esse é o Twitter. Valeu, nos vemos amanhã. E no vídeo de hoje, você vai ver... É a prata do alto, passa a visão Segunda, segunda na informação Dos anos de jeito, quase um milhão Pra nossa, me vendo